Pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no Festival do Japão, o maior festival cultural da América Latina. Sempre uma honra participar todos os anos. Nós teremos a abertura oficial e vamos, como sempre, mostrar aí todas as barracas de todas as províncias aí pra vocês, ver o que a gente tem hoje. Sempre de vez em quando vem uma galera vestida de cosplay aí. Dona Amanda Vettorazzo, quero saber se vai comer um okonomiyaki, hoje um ramen. Com certeza, um ramen foi o ano passado e esse ano eu quero uma novidade. Vamos ver o que nos espera. Primeiro eu tô vendo esse cibicão aqui, mano, ó, que da hora. Pronto para o Velozes e Furiosas. Falta aprender a dirigir, né? Não, desculpa, eu sou o melhor piloto de todos. Ah, eu não, Edo! Um verdadeiro guerreiro sempre suja a sua espada. Tentar pegar o Baby Shark. Cheeees! Ah, que droga! Vou comer um Grilledom, que é basicamente fatias de carne aqui de Wagyu, que é a melhor carne de todas. Um arrozinho embaixo, uma cebola. Vai amassar. Amassetar. Eita, coisa boa! Ó, pessoal, aqui é os patrocinadores do evento. Yakult, Nissin do outro lado, Rinomoto. Você é foda pra galera. Ô, valeu. Eu sou youtuber de Pokémon. É mesmo? E você é foda pra caralho. Pô, então te acompanhei. Valeu. Você também é foda pra caralho. Sem problema nenhum. Prazer, viu? Prazer. Obrigado. Eu sempre acompanho você. Ô, obrigado. Várias excursões das criancinhas. Super empolgadas. Estamos na Expo Japão, que é a exposição de empresas japonesas que acontecem dentro do Festival do Japão. Tem muita bebida, muita comida. Então, até mesmo por causa dessa parte dos restaurantes japonesas. Pato de chá, de bebidas. Porque esse é o moinho, né? É, a folha pra virar uma tchá. Pra virar uma tchá. Porque o pessoal vê uma tchá em pó, acha que... E esse é o processo, né? Dá folha seca, coloca aqui e vai fazendo. É muito bonito. É o shoyu deles, né? Dizem que é especial. Ele é shoyu com caldo de bonito, que é o peixe. Ele já vem com... Bem gostoso. Então normalmente você põe no desidratador, ele perde a cor e perde o sabor. Então você pode experimentar. São mexericas, tá? Que eles desidrataram, né? Não, não. Não, não. Dorayaki é uma panqueca como se fosse uma panquequinha japonesa com recheio de doce de feijão. Um, dois, três. Tchau. Obrigado. Meu filho é seu fã. Manda um abraço pra ele. Depois eu quero uma foto pra ele. Ah, claro. Ah, daqui é molho de pimenta, né? Esse é pra Donkatsu. Ah, Donkatsu. E a empresa já tem quantos anos no Japão? Cem anos. Cem anos? É pra supermercados de luxo lá no Japão. Ah, tá. Já é uma outra posição. É um gosto de um sake gaseificado. Isso. Esse é vinho, ó. Ah. Pois é, cara. O cara é embriagado aqui. Só nas amostrinhas. Gostoso. Principalmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, região de maçã, foi porque os técnicos de Almori vieram pro Brasil, acho que na década de 70, pra apoiar o desenvolvimento da maçã. A maçã Fuji, que tem aqui no Brasil, é devido à cooperação com a província de Almori. Olha, interessante. Muito bom, hein? Agora é whisky. Eu vou sair daqui capotando. Aí ele falou assim, coloca bastante. É que ele já tomou tanto até chegar aqui. E aí eles estão com a parte de macarrão, né? E a parte de bebidas, né? Obrigado. Mais um sake. Então, esse aqui é crocante. Mais consumido como petisco. Suco de ameixa. Suco de ameixa. Suco de ameixa. Suco de ameixa. É concentrado. Dá pra você misturar com sake. Fazer um mix, né? Gostoso, né? É suco. Não é sake, não. Isso aqui. O que você tá rindo aí? Oni, on nabawan. On nabawan. Tá considerado três anos consecutivos nabawan do Japão. O melhor do Japão. Diferente de aqueles macarrão redondinho. Ele é largo, né? E é bem diferente, né? Agora vai ser arroz japonês. Mas não arroz japonês produzido no Brasil. Arroz japonês feito no Japão. Gohan é cozido. É okome. 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 Se fala okome. Okome. Quando cozinha fica gohan. Gostoso mesmo. Okome. Pessoal, eu tô aqui com o Curita da Japan House. Que fez a gentileza hoje de mostrar um pouco pra gente da Expo Japão. Que é uma iniciativa de trazer empresas japonesas aqui. Pra fazerem negócios no Brasil. Pra trazer seus produtos. Pra trazer vínculos com empresas de importação. E foi muito legal a gente ver todos os produtos. Um monte de sake, né Curita? Um monte de bebida, comida. E muita coisa boa que acho que seria bem interessante. E tem mercado consumidor no Brasil pra isso. Com certeza, né? É um projeto do Ministério de Agricultura do Japão. É inovador. É a primeira vez que tá acontecendo. Eu também vim aqui pra conhecer. E acompanhar o Kim nessa nossa jornada aí. Nas mais de 20 províncias que estavam aqui. Foi difícil comer tanto e beber tanto. É verdade. Mas são produtos que a gente tem certeza. Que são produtos que poderiam estar aqui no mercado brasileiro. E aumentando esse intercâmbio entre o Brasil e o Japão. Esse intercâmbio comercial. Obrigado, Curita. Kim, conta com a gente aí. Vamos lá. Música Esse foi o primeiro dia de festival do Japão. Amanhã a gente volta pra abertura oficial. Vem até mais. Cameraman. Estamos realizando hoje o 25º festival do Japão. Que é um dos maiores eventos da cultura japonesa no mundo. Inclusive, já fiz cosplay de Tsunade. Então, sou praticamente da turma. Foram 25 edições que deixaram marcas memoráveis na cidade de São Paulo. E hoje, com uma importante missão também de fazer negócios. Tornou-se o maior evento mundial de cultura japonesa fora do Japão. Oi, gozaimasu Minasa. Prazer estar mais uma vez no festival do Japão. Quero cumprimentar todos na figura do Taniguchi. E eu quero explicar o porquê. Eu vou cumprimentar na sua figura, Taniguchi. Porque em 2019, primeiro ano que eu assumi meu mandato. Eu fiquei desesperado no meu gabinete. Não me conhecia. Eu não conhecia ele. Pra pedir ajuda. Pra gente poder realizar e ter recursos pra fazer o festival do Japão. E lá eu vi que ele quase chorando no meu gabinete. Tava, de fato, doando toda a sua alma e todo o seu trabalho. Pra que tudo isso aqui acontecesse. Eu sei o quanto é difícil organizar. O quanto toda organização sofre pra fazer com que isso aqui aconteça. E seja o maior festival cultural da América Latina. O maior festival cultural japonês fora do Japão. Então, por isso, quero agradecer e parabenizar esses 25 anos. A figura do Taniguchi-san por todo esse trabalho. Que eu tenho orgulho de mais recentemente fazer parte. Hoje, eu tô com o rapi amarelo. Mas eu tô acostumado com o vermelho de voluntário. De fazer o Okonomiyaki. De fazer o Yakisuba. De ajudar a vender suco de laranja ali na província de Nara. Que foi onde minha irmã estudou. Minha família, minha bachan é de Nagano Ken. Então, quero apenas desejar um excelente festival. Que todos possam se divertir. A gente sabe que a gente vem pro festival do Japão. Pra ver as manifestações culturais. Pra ver os espetáculos. E também pra comer. E também pra passar em cada uma das províncias. Então, quero desejar um excelente festival pra todos. Cumprimentar também o embaixador Hayashi-san. Dizer que tô bastante ansioso. Pra que a gente consiga avançar ainda mais. Nas nossas relações diplomáticas. Já conseguimos a isenção de vistos de turismo. Todo brasileiro agora pode viajar. E pode visitar o Japão. Sem precisar de visto. Agora, a gente tem que dar o próximo passo. Que é o acordo de livre comércio. Pra gente conseguir mandar a nossa cachaça. Sem imposto pro Japão. E receber sake. Sem imposto. Em troca. E a gente manter esse nosso intercâmbio. Cultural. Gastronômico. E de muita felicidade. Que a gente compartilha nesses laços de irmandade. Obrigado a todos. E um excelente festival a todos. São deputados. Vereadores. Parlamentares. Que honram. As suas atuações. Que trazem. No sangue. Essa cultura. Oriental. Do sangue. Da sua terra. Do Japão. Que vem dos seus pais. Dos seus avós. E que desenvolve um excelente trabalho parlamentar. Como por exemplo. Nosso deputado Kim Kataguiri. Que faz. Também. A sua função. Não só de defesa. Dos interesses legítimos. Da comunidade japonesa. Mas também. De todos os interesses. De uma sociedade. Justa. Num trabalho. Coerente. No Congresso Nacional. Um. Dois. Três. Já. Está aberto. O 25º. Festival do Japão. O maior festival de cultura japonesa. Fala do Japão. Viva. 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 Saúde. Saúde. Kanpai. Muito feliz a gente poder participar dessa grande festa. Mais um ano. A gente do nosso mandato. Poder contribuir para a realização dessa festa. A gente vai continuar todos os anos. Ajudando a promover a cultura japonesa. Ajudando a nos espelhar nas políticas públicas que são adotadas no Japão. Agora nós vamos para o Congresso do MBL. ABC. Santo André. São Bernardo. São Caetano. Com Glauco Braido. Márcio Colombo. E Pedro Umbelino. Sempre um prazer estar aqui. Sempre sou muito bem recebido. Uma alegria estar aqui. Nessa reunião do nosso triunvirato do ABC. Se alguém tem alguma dúvida de que esses três são as três pessoas que mais trabalham nas suas cidades. Se alguém me mostre uma pessoa que tenha uma produtividade maior do que o Márcio. Alguém me mostre uma pessoa que seja um vereador de oposição mais eficiente. Mais duro. Que aguente mais porrada do que o Glauco. Eu duvido. Se me apontar. Eu paro de apoiar os dois. E vou apoiar o outro. Valeu. E o Pedro Umbelino. Não preciso nem falar. Ele nem precisou do mandato. Já exerce um trabalho na cidade de São Caetano. Maravilhoso. Uma das pessoas que mais encaminhou recursos dentro da cidade de São Caetano. Um sujeito de princípios. De valores. Que nunca se curvou. Que enfrentou a corrupção na cidade de São Caetano. Desde muito cedo. Já fui lá anos atrás. Protocolar o pedido de impeachment do Auríquio. Junto com o Pedro Umbelino. E sem dúvida nenhuma. A gente vai conseguir superar essa era lá em São Caetano. Agora. Um palácio que está aqui. Que tem o nosso apoio. Que sem dúvida nenhuma. Vai conseguir levar essa campanha lá em frente. E outro. Aliás. Vocês sabem que a gente enviou algumas emendas para a segurança pública. Que até hoje. Não foram executadas pelo prefeito. O Glauco me corrija se eu estiver errado. A gente mandou emenda para a segurança aqui. Que até hoje não foi executada. Que até hoje. Quando o prefeito ainda executa a emenda nossa. Que a gente luta para conseguir os recursos lá de Brasília. Para trazer para São Bernardo. Ele anuncia que a inauguração vai ser 9h30. Chama todo mundo para 9h30. Inaugura 9h. Olha que cara mesquinho. Que cara tosco. Eu mando emendas para o estado de São Paulo inteiro. Lido com prefeitos. Até de esquerda. Que não fazem esse tipo de coisa. Esse tipo de baixaria. Sabe. O cara está pensando na cidade. Se o deputado está trazendo recursos para a cidade. O que interessa. É valorizar o recurso que está indo para a cidade. Não interessa. Se eu viés ideológico. Se é de oposição ao prefeito. Se pediu voto para o prefeito. Se não pediu. A gente vê um negócio tão pequeno aqui na cidade. E vamos continuar convivendo com um negócio desses. Por outro lado. Nós temos também. O Marcio em Santo André. O Marcio ele consegue ser um vereador. Da base. Mas que chega na UBS. Com o pé na porta. Fiscaliza mesmo. Mostra os problemas da administração. Porque ele não quer saber. Ele é da base do governo. Mas ele vai mostrar também. O que precisa melhorar. Ele vai mostrar também. Aquilo que precisa ser feito. Ele vai ajudar a governar. Ele vai ajudar a deter. Qualquer tipo de avanço. Ou tentativa de volta do PT. Em Santo André. Ou em todo ABC. Mas ao mesmo tempo. Ele vai apontar os erros da administração. Então. Eu quero também louvar aqui. E agradecer a presença do Gilvan. Aqui na cidade de São Bernardo. E no nosso evento do MBL ABC. E dizer que eu não tenho a menor dúvida. Nós vamos sair. Desta eleição. Aqui. Do MBL ABC. Com o MBL maior do que nunca. Nós estaremos aqui. Com três dos vereadores. Mais votados. De todo o ABC. E eu conto com o apoio. De cada um de vocês. Para a gente tornar isso realidade. Obrigado. Pessoal. da CD de Osasco. Estou aqui com a Adriana. Que faz parte aqui da CD. E vai contar um pouco para a gente. Desses dois milhões. Quais benefícios trouxe aqui para a CD. Esse valor. Que foi destinado. Para a unidade da CD. Essas emendas. Ela fez toda a diferença. Nos atendimentos. Da instituição. A gente entrou. Como foi emenda. De custeio. A gente acabou ajudando. Nessa melhoria. De infraestrutura. Da unidade. Então. Realmente. Esse valor. Fez muita diferença. Nos atendimentos. Na estrutura. E fará. Com certeza. Uma contribuição imensa. Para os pacientes. Que hoje são atendidos. Nessa região. Na instituição. Na CD. Osasco. Todo paciente. Antes de iniciar o processo. De reabilitação. Ela passa por uma global. Uma avaliação global. Onde todas as terapeutas. Fazem essa avaliação. Para ver a demanda. De cada. De cada. De cada. Especialidade. E a partir daí. Eles caminham para as áreas. Para serem atendidos. Exatamente na área. O físico. Forno. P.O. Psico. E aqui. Essas áreas na parede. Foram. As próprias crianças. Que fizeram. Tem um pessoal talentoso. É. Algumas. Tarsila do Amaral ali ó. E muitas vezes as crianças. Que não tem movimento das pernas. Uma das primeiras vezes. Que elas ficam em pé. Com essa. A gente usa bastante esse recurso. É um recurso de terapia. Onde a gente usa esses elásticos. Né. Para favorecer a postura. E o movimento das crianças. O corredor aqui. Principalmente quando. A pessoa acabou de colocar uma. Uma prótese. Né. Para aprender a andar. Se posicionar. Se equilibrar. Para andar. Para andar. Taguiri. É o maior. Maior. Sem sobra de dúvida. Muito. Muito a frente. Do segundo colocado. Muito. 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 E quem aqui. Que você está achando. Que dá CD. Excelente. As instalações são muito boas. O número de atendimento. Surpreende também. Não sabia que eram duas pessoas. Atendidas. E sem dúvida nenhuma. Eles têm um padrão. De uma qualidade. Que a gente conhece. Que a gente sabe. Que é altíssimo. Até porque o SBT. Outras empresas sérias. Também. Ajudam aqui mesmo. Tendo esse déficit. Porque é uma empresa. Uma instituição séria. Lógico. Conhece o trabalho dela. Justamente por isso ajuda. E justamente por isso. Que a gente ajuda também. Exatamente. E replica. Para outras instituições. Muito legal. É difícil né. Tem instituições assim. Que tem uma piscina. Ainda mais aquecida né. Tem que ser. Aquecida. Para fazer esse tipo de atendimento. Tem que ser. Aqui tem que ser. E a gente reformou recentemente. Aqui né. Depois que você viu. A gente já deu uma melhorada aqui. E hoje os pacientes ficaram super felizes aqui. Todo mundo gosta de entrar na piscina. Na água. O paciente adora. O infantil mesmo. O paciente adora. Sim. É diversão né. Para além do tratamento. É diversão. Cadê a sunga? Deus ministro. Eu vejo o Arthur Escada de sunga hoje. Kim. O que que você viu aqui hoje? Não. Trabalho excepcional. Milhares de atendimentos. Uma referência. Para todo o estado de São Paulo. E para todo o Brasil. E sem dúvida nenhuma. Eu fico orgulhoso. De ter a certeza. De que todo o dinheiro. Está sendo aplicado. Uma instituição muito séria. Muito trabalhadora. E que sofre muito. com as defasagens. Do financiamento. Do setor público. Para a saúde. Para a assistência social. industrial. E a gente tem orgulho. de poder contribuir um pouco. Com esse trabalho. Que foi muito bem. Muito bem mostrado. E é muito bem conduzido. pela Adriana. E a Adriana me contou. Que o Kim. É o maior doador. De emendas parlamentares. Aqui da CD. Qual que é a importância. Desse recurso. Que é enviado para cá. Adriana. Ele faz toda a diferença. Nos atendimentos. Dos pacientes. Toda essa infraestrutura. Que a gente hoje. Vem melhorando. É com a ajuda. Dessas emendas. Hoje a do Kim. É mais expressiva. Hoje dentro da CD. Da unidade de Osasco. Com certeza. Essa mudança. Essa preocupação do Kim. Com a instituição. Hoje. Vai fazer diferença. Na vida de muitas pessoas. Fala pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental. Que você se inscreva. No Clube MBL. Para receber os bastidores. De Brasília. Antes dos veículos. De imprensa. Você vai saber. O que acontece. No Judiciário. No Executivo. Antes de qualquer pessoa. E vai ter acesso. A todos os nossos documentários. Mini documentários. E votações internas. Do MBL. É só clicar aqui no link. Você vai conseguir assinar.